Olá, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro e Espírito Santo está muito perto de dar um passo decisivo rumo ao aguardado concurso. É que o contrato com a Consulplan, organizadora, enfim chegou à presidência do órgão. Esse é o último setor necessário para que haja oficialização da banca. Após a assinatura do contrato por parte do presidente do TRF, prevista para ocorrer nos próximos dias, o órgão e a Consulplan vão definir todas as datas do cronograma do concurso. Como se sabe, o edital está programado para sair ainda este mês ou no início de novembro. A partir desta sexta-feira, 21 de outubro, estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Há oferta de 429 vagas para o cargo de soldado, sendo 386 para homens e 43 para mulheres. Os salários passam a R$ 6.967 após o curso de formação. Durante os nove meses de curso, os aprovados no exame objetivo contarão com salários de R$ 3.278,00, mais abono-fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Os candidatos devem ter formação superior em qualquer área, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. A Prefeitura de Itapema, em Santa Catarina, reabriu as inscrições do seu concurso para 130 vagas. A seleção, que havia sido suspensa por conta de uma recomendação do Ministério Público, agora é organizada pelo Sarmento Concursos. As inscrições ficarão abertas até 8 de novembro. São diversos cargos com vagas para candidatos alfabetizados, com nível fundamental e incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior. As taxas variam de R$ 50 a R$ 110,00, podendo ser pagas até 9 de novembro. Aprefeitura de Itapema, em Santa Catarina, reabriu as inscrições do seu concurso para candidatos alfabetizados, com nível fundamental e incompleto. Aprefeitura de Itapema, em Santa Catarina, reabriu as inscrições do seu concurso para candidatos alfabetizados, com nível fundamental e incompleto. Aprefeitura de Itapema, em Santa Catarina.